Drogas e assassinatos. Isso foi hoje de manhã nas cidades de Souza e também Vieirópolis. De acordo com a Polícia Civil, ele é considerado um dos traficantes mais procurados da região. Com ele também foi apreendida uma pistola e diversas munições. A polícia também fez buscas em sete casas. Em uma delas, a polícia apreendeu maconha, crack e porções de cocaína. O responsável pela droga não foi localizado. E a polícia apreendeu armas, munição e drogas, além de uma balança de precisão ontem à noite no bairro dos Ipês.